Um dos assuntos que mais interessa as pessoas é entender sobre autoestima. Isso porque uma baixa autoestima está relacionada com diversos transtornos, como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. E por outro lado, uma alta autoestima está relacionada com melhores relacionamentos interpessoais, mais autoconfiança, melhora no desempenho. Mas afinal, o que é autoestima? Autoestima é a visão que você tem de si mesmo. É uma visão aprendida a partir de experiências que você teve, das pessoas significativas que você conviveu, das coisas que falaram sobre você. É basicamente como você aprendeu a se enxergar. Acaba sendo a base da sua identidade. A questão é que muitas vezes você não tem uma consciência tão clara de que visão é essa que você tem de si mesmo. É algo automático e natural. É apenas a forma como você se sente em relação a você mesmo. O mais importante é que não importa qual seja a visão que você aprendeu a ter de si mesmo, ela pode ser mudada. Para fazer uma analogia, tem certas características nossas que a gente não consegue mudar. Como, por exemplo, a altura. Mas tem outras características, como, por exemplo, o nosso peso, que ainda que você tenha tido uma alimentação, um hábito desde criança e sempre tenha tido um sobrepeso ou algo assim, essa é uma característica mutável. Por mais difícil que às vezes seja mudar esse hábito na sua vida adulta. Com a autoestima é um pouco parecido. Até tem algumas características que fazem parte da nossa identidade que a gente também não consegue mudar muito, como o nosso temperamento. Mas a autoestima, que é a visão que a gente tem da gente mesmo, ela é aprendida e ela pode ser modificada. E para isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma pequena escala de avaliação da autoestima com só 10 perguntas para você mesmo fazer a sua avaliação. E a partir disso, você já tem uma ideia de como é que está a sua autoestima. Se você já se avaliou e tem interesse em melhorar a sua autoestima, no vídeo de hoje eu vou falar três passos para você começar a trabalhar nisso. Esses três passos estão relacionados com uma atitude de se valorizar mais. O primeiro passo vai ser você fazer uma lista das coisas que você gosta de fazer. Como a autoestima está relacionada não só com a visão que a gente tem da gente mesmo, mas como a gente se trata, como é essa estima que a gente dirige a gente mesmo, então as coisas que a gente faz vão fazer muita diferença nesse processo. Então, escreva num papel 10 coisas, pelo menos, que você goste de fazer. Se nesse momento você não conseguir pensar em nenhuma coisa que você goste, pense em coisas que você já gostou de fazer antes. Porque, por vezes, quando a gente está vivendo um momento que a nossa autoestima está muito baixa, a gente passa a ter a impressão que a gente não gosta, não se anima, que não tem prazer com mais nada. Nessa lista, você pode colocar diversas atividades, como ler um livro, ouvir uma música, ir no cinema, sair com seus amigos, brincar com seu cachorro, aprender algo novo, se engajar num projeto de algo que seja importante pra você. A partir dessa lista, se comprometa, nos próximos dois dias, a fazer pelo menos uma dessas atividades por pelo menos uma hora. O segundo passo é treine reconhecer os seus pontos positivos. Se você tem baixa autoestima, pode ser que você tenha uma tendência a só prestar atenção nas suas qualidades que você julga não tão boas ou nas coisas que dão errado, que você não consegue. Mesmo que você reconheça algumas coisas positivas ou que alguém te sinalize isso, pode ser que você desconsidere ou minimize. E esse exercício, ele pode parecer bobo, mas ele está ancorado num conceito fundamental de que só existe pra nós aquilo que a gente coloca atenção. E se você quiser tirar a prova disso que eu estou te falando, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que propõe um teste de atenção. Esse vídeo é muito legal, eu aconselho fortemente que você pause aqui o vídeo e faça ele, pra você nunca mais esquecer do quanto isso é real na nossa vida. Essa é a razão de fazer esse treino pra enxergar mais as suas qualidades. Se você tiver com dificuldade de pensar em qualidades sobre você mesmo, você pode voltar no passo 1 e olhar aquela lista das atividades que você gosta de fazer e a partir delas identificar quais habilidades e qualidades estariam relacionados. Se você colocou que você gosta de ler, de estudar, provavelmente a qualidade associada com isso é foco, determinação. Se você colocou que você gosta de sair com os amigos, rir, se divertir, provavelmente vai ser descontração, senso de humor. É importante que nessa etapa você não julgue a sua qualidade, especialmente comparando com outras pessoas. A partir de identificar as suas qualidades, você vai então criar algumas afirmações sobre você mesmo. Se você continuar com dificuldade pra encontrar quais são suas qualidades e principais características positivas, você pode se fazer algumas perguntas que vão te ajudar a pensar sobre isso. Que são, o que os seus amigos dizem sobre você? Inclusive, nessa etapa, você pode até perguntar pras pessoas, que desafios você já enfrentou na sua vida? Outra pergunta interessante que você pode se fazer é quais características mais te incomodam nas outras pessoas e que você não tem. Então, por exemplo, se você chegar à conclusão que é desrespeito, você pode montar o contrário afirmativo sobre você mesmo, que seria, eu sou alguém que preza pelo respeito, que respeita as pessoas. Já consegui fazer alguma mudança na minha vida? Já aprendi alguma habilidade? Essa etapa de encontrar e definir as suas principais características positivas é bastante importante pra que você consiga criar algumas afirmações sobre você mesmo. Essas afirmações, elas precisam ser bastante específicas. Não adianta você chegar em coisas genéricas, como, ah, eu acho que eu sou uma boa pessoa. É interessante que você consiga trazer um significado mais específico e real sobre como isso aparece na sua vida. Então, sempre tente associar com a característica, o contexto, o comportamento associado com aquilo. Como você observa aquela característica. Então, se você disser que você é um bom amigo, especifique, eu sou um bom amigo porque eu gosto de ouvir as pessoas, eu tenho paciência. Após construir essas afirmações positivas, então, sobre você mesmo, o exercício é que você leia diariamente essas afirmações. E isso, gente, não está relacionado com aquela historinha de que a gente fique se falando até a gente acreditar. É realmente um exercício pra que você vá lembrando dessas características todos os dias. Simplesmente pelo fato de que você está habituado a focar mais em outras coisas. O terceiro passo é você fazer um diário de coisas positivas. Esse é um exercício pra que você reconheça as pequenas coisas no seu dia que você conseguiu fazer e que deram certo. Pequenas atitudes que você teve e que você pode se orgulhar. Características que você tenha demonstrado. Juntos, esses três passos formam uma base pra você começar a trabalhar na autovalorização. Primeiro, através de coisas e atividades que você vai se propor e vai fazer. Segundo, através das autoafirmações, que é você reconhecendo as suas qualidades. E terceiro, é você aprendendo a enxergar como que essas coisinhas vão aparecendo no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que você pode melhorar a sua autoestima e que você dê o primeiro passo na direção dessa mudança. E deixa aqui embaixo seu comentário com sua dúvida ou com alguma coisa que você queira compartilhar desse tema. Eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos e compartilha com outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.